Olha o Fluminense recuperando a posse de bola. Chute de longe do Leandro. Goool! É do Fluminense! Vai passando. Tentou clarear na perna direita. Lindo! Passa no chute! Goool! É do Atlético! Rodrigo Fabre com a número 17. Aí o Leandro. Prende bola. Faz o cruzamento. É do Fluminense! É do Fluminense! É do Fluminense! Gabriel Santos de cabeça com a número 3.